Fala Montarteiro, eu sou o Eleuton, gerente da empresa Montarte Nox e hoje eu vim falar com você que está reformando e construindo a sua casa. Você está à procura de uma empresa qualificada para fazer parte do seu projeto? Nós somos a única indústria aqui da região do Cariri que desenvolveu uma tecnologia capaz de tornar o seu projeto de guarda-cor e corrimão ainda mais seguro e sofisticado. O nome dessa tecnologia é Stile. O Stile é a tecnologia patenteada da Montarte Nox, projetada e desenvolvida pela nossa empresa. O Stile é um produto que se aplica a torres e montantes em aço inox para sacadas, varandas e escadas que te proporciona um ambiente mais seguro e moderno. Stile é um novo conceito que revolucionou a fabricação de guarda-corpos e corrimões tornando os montantes e torres ainda mais resistentes e sofisticados sem abrir mão da beleza. A visibilidade que o Stile proporciona é encantadora. São várias qualidades que esse produto lhe oferece e em destaque a não utilização de ferragens para fixação do vidro. Garanta o seu Stile agora mesmo clicando no link na bio do nosso Instagram ou diretamente no nosso site www.montartinox.com ou se preferir, venha aqui na nossa loja. Nós ficamos localizados na Avenida Leão Sampaio, 3200, no coração da Lagoa Seca, aqui em Juazeiro do Norte. Montarte Nox, projetando sonhos e produzindo confiança. Música 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 Música